Daora, bem putinho. Fala, galera. Seja muito bem-vindo aqui no canal Clovis Play. Estou trazendo para vocês mais um vídeo. Estamos aqui, Fórmula 1 2018, utilizando plataforma PC. Estou jogando no controle GAMER CIP4 Pro. Ele é multimodal da plataforma. Então, rapaziada, vamos continuar aí na parte da corrida. A primeira parte da corrida que a gente fez na primeira temporada, modo carreira. E agora vamos continuar aqui na carreira. Lembrando, agora vai para a segunda corrida da carreira. Então, rapaziada, se você é novo, você gosta desse canal, curte muito e assiste todos os vídeos que eu posto, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, dá aquele joinha. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para perder nenhum tipo de vídeo e conteúdo. Tá, rapaziada? Então, está carregando aqui. Aguarde um instante. Estamos continuando aí, né? Subindo as coisas. Vamos para... Ok. Ok. Recebemos convites para novos eventos históricos. Você pode escolher se quer participar deles ou não até o término da semana. Ok. Desafio outra. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos fazer outra passagem. Ok. 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 É isso aí. Carregando aqui. Bem-vindo ao evento para convidados de hoje, onde alguns dos melhores pilotos do mundo darão uma exibição especial de alguns dos carros mais icônicos do automobilismo. Vamos fazer outra passagem. Vamos fazer outra passagem. Vamos fazer outra passagem. Muito diferente. Calma, cuidado. Calma, cuidado. Calma. Isso aí. Estamos indo bem aqui, né? Tem muito carro para fazer outra passagem. Quase. Quase. Vamos lá. Vamos. Da hora, vem o Chi Ok, segura-se a agressividade, por favor. Ninguém quer perder posições com uma punição. É, com foda. Calma. Décimo primeiro, ok. Calma aí, vem aqui. Continua aqui. Calma. Tem que saber frear, se ele irá, porque a situação... Olha, eu tô jogando modo manual freio, não freio sozinho, não gosto de frear sozinho. Aí, ó, eu já fiquei... Ó, vai ter na mesma forma 1. Passando aqui, tô em quinto. Vamos lá. Terceiro. Vamos lá, 15 segundos. Segundo. Chegamos em primeiro, será? Não dá tempo, né? Ah, não dá tempo. Quatro. Três. Dois. Um. Sair, rapaziada. Fizemos um desafio aí, né? Que eles mandaram e chegamos em segundo lugar. Um. 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 Muito da hora essa fórmula linda, né? Um. 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 É isso aí, rapaziada. Se você tá curtindo... Parabéns pelo seu resultado no evento exclusivo. Ele pode não valer pontos ou prêmios, mas ajuda muito na sua imagem. É isso rapaziada Se você gostou da Fórmula 1 Nesse vídeo aqui, se você gosta desse canal Se inscreve no canal, ativa o sininho Para não perder nenhum tipo de vídeo E conteúdo, rapaziada Fico por aqui E a próxima corrida Vai ser essa aí Então não perde para esperar E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo